Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara. Falamos ao vivo diretamente do plenário da Câmara Municipal de Batão, trazendo as principais notícias do dia. A alimentação saudável. Johnny faz sucesso com marmitas e sucos fit. O gastrônomo resolveu ensinar suas receitas fazendo lives neste momento de quarentena. A matéria é de Cris Castanheira. Acompanhe. Eu estou aqui com Johnny, que é gastrônomo, está fazendo pós-graduação em nutrição e é apaixonado pela culinária desde pequeno. Johnny conta que o amor pela arte de cozinhar começou muito cedo. Ele adorava os programas de culinária e fazia as receitas para a família. Então, minha paixão pela culinária, pela gastronomia, começou aos 10 anos. É uma lembrança que eu tenho mais recente, que é quando eu comecei a assistir os programas de TV, Notch a Notch, que a Ana Maria Braga apresentava, e eu começava a fazer as receitas que os profissionais iam no programa dela e ensinavam. Porque meus pais trabalhavam lá e quem acompanhava mais era a minha irmã, que sempre estava comigo. Quando ela chegava da escola, quando eu buscava ela, ela sempre tinha um bolo, alguma coisa assim que eu tinha feito no dia, um pão, que foram as coisas que eu sempre gostei muito de fazer. Johnny começou fazendo bolo fit e, a pedido de seus clientes, começou a vender também as marmitas fit. O capricho nos pratos e o colorido dos legumes dão um toque especial a cada marmita. É o amor pela arte de cozinhar. Então, uma ideia foi surgindo da outra. Eu comecei a fazer bolos fit e aí os meus clientes do bolos fit começaram a pedir marmita fit, sucos, para poder acompanhar. E assim foi surgindo o Johnny's Cake, a alimentação saudável. Então, o que eu mais sei fazer de melhor na minha vida é cozinhar. Tudo que eu faço, eu faço com muito amor. Eu acho que esse é o principal tempero e o meu principal diferencial. Eu não sei fazer nada sem amor. Então, eu acho que esse é o grande sucesso do meu trabalho e sempre vai ser. Os sucos fazem parte do seu cardápio e são produzidos com chás e frutas. Uma verdadeira alquimia de sabores. Os sucos surgiram da ideia mesmo da necessidade de trazer algo para os meus clientes beberem. E aí eu comecei a estudar um pouco dos ingredientes, ver o que combinava com o que e fui montando. Hoje eu tenho um suco com quatro frutas, estou para lançar o quinto. Então, eu experimento, eu vou montando. Agradou o meu paladar? Eu tenho certeza que vai agradar o paladar do meu cliente. As lives também estão fazendo sucesso na vida do gastrônomo. Com trabalho reduzido devido à pandemia, Johnny decidiu compartilhar suas receitas. Então, as minhas lives surgiram da ideia por causa da pandemia. Eu me vi em casa praticamente sem trabalhar porque o meu trabalho reduziu em 90%. Então, para não ficar meio na deprê, eu comecei a fazer as lives, que era uma vontade minha de ensinar as pessoas um pouco do que eu faço. Então, aí começou a questão das lives. As pessoas começaram a acompanhar e aí foram aumentando os números de visualizações. Tem dia que minhas lives têm 50, quase 60 pessoas assistindo. Eu estou amando fazer as lives, ensinar as pessoas a fazer o que eu faço com muito amor. Hoje eu atinjo um público não só da Baixada Santista, mas como do Brasil inteiro. Eu tenho todo o carinho, todo o amor de pessoas que eu nunca nem vi, nunca tive contato, graças ao que eu escolhi fazer na vida, que é estudar gastronomia, estudar culinária e levar isso adiante na minha vida. Bom, lembrando a você que você pode estar nos acompanhando pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão e também em parceria com a TV Polo, pelo Canal 11. Tribunal Superior Eleitoral permite convenções partidárias virtuais. A matéria é de Tiago Macedo. Acompanhe. As convenções partidárias que definirão os candidatos para as eleições municipais deste ano poderão ser realizadas de forma virtual. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, permitiu que os encontros possam ser feitos remotamente, utilizando a tecnologia e formato que cada partido achar melhor. A medida atende às recomendações de distanciamento social da Organização Mundial da Saúde durante a pandemia de Covid-19. O calendário eleitoral não muda e as convenções partidárias deverão ser realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, para a escolha dos candidatos a prefeito e a vereador. Vale lembrar que as demais regras eleitorais continuam como antes, assim como a obrigatoriedade das convenções respeitarem as normas partidárias e a democracia interna de cada partido. Bom lembrando em relação às convenções virtuais, atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde, o TSE permitiu que os partidos definam seus candidatos em convenções virtuais. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara com Batão. E fica o nosso recado, fique em casa e se sair, use máscaras. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho